Obrigado, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, de facto, da parte do PCP, não compreendemos os argumentos invocados pelo Sr. Presidente da República para vetar o decreto da Assembleia da República aprovado recentemente relativamente à lei que prevê o registro civil das pessoas transexuais. E não compreendemos estes argumentos do Sr. Presidente da República porque consideramos que neste caso, em concreto, fez aquilo que tantas e tantas vezes a Assembleia da República não faz. Deixou-se ao legislador aquilo que deve caber ao legislador e deixou-se à ciência, aos responsáveis científicos e aos responsáveis médicos e, obviamente, também do ponto de vista psicológico, as decisões que desse ponto de vista devem ser assumidas. Aquilo que estamos a tratar é de uma situação que tem uma relação direta com questões do foro clínico, questões do foro clínico, que são questões médicas e psicológicas que a Organização Mundial de Saúde define e caracteriza devidamente e que devem ser para esse foro remetidas, quer naquilo que diz respeito à definição de conceitos, quer naquilo que diz respeito também à definição daquilo que são os critérios concretos que para estas situações devem ser definidos por aqueles que têm a competência para o fazer. Da parte do PCP entendemos que não deve ser a Assembleia da República a definir os critérios médicos, os critérios clínicos, os critérios psicológicos que devem estar na base da apreciação deste tipo de situações, devem sim ser os médicos, os clínicos e as suas organizações profissionais a fazer essa definição, na medida em que entendam que a regulamentação internacional, particularmente da Organização Mundial de Saúde, não satisfaz essas exigências. E, portanto, da parte do PCP verificamos com efeito que este foi um veto, que é um veto com um fundamento político, que procura obviamente trazer para o debate político a posição de um Presidente da República que é também candidato às eleições presidenciais e que lamentavelmente desta forma procura fazer apelo a um eleitorado mais retrógrado e mais conservador, remetendo para aquilo que é um debate eleitoral no âmbito de uma campanha presidencial, a relação das pessoas consigo mesmas e a relação que o Estado deve ter com as pessoas no sentido da resolução dos problemas que atingem a sua vida em concreto e aspectos fundamentais como aqueles que têm a ver com uma relação de identidade entre a aparência e a situação em que uma pessoa se encontra e aquilo que é o seu registro civil perante o Estado, perante os restantes cidadãos.